Vamos ouvir a doutora, pois não, Sandra. Doutora, muito obrigado por nos atender. Uma boa tarde, a senhora. Pois não, pode seguir daí, Sandra. Sim, Joel. A doutora vai falar pra gente como tá essa situação aí da procura, né, pelo neto. E só lembrando, Joel, o avô só reconheceu ele porque o neto entrou encapuzado. Lá pelas tantas, Joel, no meio da agressão, o capuz acabou caindo. Foi aí que o avô viu que se tratava do neto. É essa informação que a gente tem, né, doutora? Boa tarde. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos. É isso mesmo. O neto entrou em luta corporal com o avô, encapuzado, e durante a luta a camisa caiu. Neste momento, o avô reconheceu o neto como sendo um dos autores. Ele continuou na empreitada criminosa, amarrou o avô, junto com seu comparsa, subtraiu os itens da casa e deixaram a residência a bordo do veículo da vítima, do seu avô, e foram embora. Acreditando que o avô estava amarrado, ainda preso, eles retornaram à residência, momento que o avô conseguiu se desprender, se desamarrar e chamar a polícia militar, que já estava no local. E esses indivíduos chegaram em três pessoas dentro do veículo da vítima, para abordar novamente a vítima e subtraí-lo novamente, mas a polícia militar estava no local. Iniciou-se uma perseguição. Eles jogaram o carro contra a viatura da polícia militar, ensejando uma troca de tiros, e dois deles acabaram detidos em flagrantes, autuados em flagrantes. A delegada plantonista do 50DP, a doutora Aline, excelente delegada, nossa colega, prendeu os dois em flagrante e ainda solicitou a prisão preventiva do neto, que havia fugido, o que foi decretado pela justiça. O neto, vocês têm ideia de onde ele possa estar? Porque, assim, sabendo que ele é parente, tem todo ali o rastro dele. Vocês já têm ideia de onde ele possa estar? Esse neto, ele foi acolhido pelo avô após ser expulso pelos pais de casa em razão de uso de drogas. Então, a polícia civil, através dos policiais do 59DP Circunscrição do Fato, estão realizando diligências pela cidade para localizá-lo. Uma vez que ele entrou em conflito com a família, ele não está em casa de familiares. Essas diligências foram realizadas e nós continuamos em busca dele. Então, aí, se vocês tiverem alguma informação desse neto, o Matheus, que está foragido, nós já temos um mandado de prisão e ele é foragido da justiça. Olha a ingratidão, olha a ingratidão do moleque desse. Vocês ouviram o que a doutora Vanessa acabou de dizer? O moleque foi expulso de casa porque drogado, devia encher o saco dos pais lá, deve ter roubado tudo da casa dos pais, os pais não aguentavam mais. Aí, expulsaram o moleque, sem querer julgar ninguém aqui, meteram o moleque na rua. Aí, o avô, coitado, né? Pensou, puxa vida, eu vou acolher o meu netinho. Eu não vou aceitar isso. Meu neto, vem pra cá. Venha viver comigo, toma rumo na sua vida. Por favor, para com esse negócio aí. Olha que ingratidão, minha gente. Veja o que a droga faz com um cidadão. Veja o que a droga tem capacidade de fazer com uma pessoa. Fazer um neto acolhido a se manifestar do jeito que nós vimos aqui. A se juntar com comparsas para roubar o próprio avô. Ô, doutora, quem esfaquiou o avô? Foi esse neto ou os comparsas? Quem cometeu esse crime mais brutal ainda contra esse senhor? Joel, a vítima, ela estava muito nervosa, o estado emocional dela estava muito abalado. Ela não conseguiu descrever exatamente como é que foi esse confronto, essa luta corporal. A única coisa que ele se recorda é que os dois indivíduos entraram na casa, pegaram duas facas de cozinha que estavam por ali e foram ameaçá-lo. Durante essa luta, um deles acabou atingindo, outro atingiu a parede e acabou amassando a faca. Tem até fotografia dessa faca quebrada. Mas ele não soube precisar qual dos dois que teria, de fato, desferido o golpe nele. Será que o patrês, de certa forma, protegeu o neto, doutora, ou não? Ele estava emocionalmente abalado, a gente também entende o lado, né? Ele é família, querendo ou não, ele é avô do menino, inclusive tentou acolher esse menino, trouxe ele para casa e cinco dias antes dos fatos, ele pediu para que esse neto deixasse a casa dele porque objetos começaram a ser sumidos da casa, serem subtraídos por ele. Então ele disse, se você não vai viver da forma correta, eu prefiro que você também deixe a minha casa. Eu queria te acolher, mas você não está querendo ser acolhido. Não aguentou também, não tem como aguentar, né, doutora? Pelo amor de Deus, está diante de um cara criminoso, de um sem vergonha. Tão sem vergonha que teve a capacidade de atacar o próprio avô.